E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG, dessa vez um dos produtos mais recentes lançado pela Copag, dessa vez quem enviou para nós foi o pessoal da Playground, eu vou trazer aqui as latas das Evolutions, eu vou abrir as três para vocês de uma forma um pouquinho mais rápida, espero que seja um bom entretenimento para o seu dia, lembrando que essa lata do Silvium, ela provavelmente vem com um errozinho do código que a gente vai ver aqui no fim das análises, porque se você decidir comprar a lata do Silvium, aqui dentro o código que vem, que vai te dar um deck, deixa eu dar um foquinho aqui para você entender um pouco mais do que eu estou falando, um deck, aqui ele vai te dar o mesmo deck do Glace, eu infelizmente não tenho um código vindo do deck do Silvium, se você passou por esse problema, já comprou uma lata dessas, você pode entrar em contato com o e-mail da Copag, agora se não me engano é o copag.com.br, você vai entrar por esse e-mail, aí eles vão explicar o seu caso, envia foto do seu produto e tudo mais, eles vão dar um jeito de consertar isso para você, tudo bem? Agora se você não se importa, tem a sua carta do Silvio, veio o códigozinho, se você não se sente lesado, está tudo bem com você, está tudo ótimo, e comigo aqui também está show de bola, vamos para o seu momento de entretenimento, às vezes é o seu dia de fogo, o seu momento de fogo, eu agradeço muito por isso, vamos aqui passar um tempinho fazendo unboxing de Pokémon TCG, que é algo muito legal. Pessoal, as singles de Soylua 9 já estão disponíveis no site da Playground, você foi uma das pessoas que fez pré-venda e comprou produto, sei lá, de Soylua 9, você lembra que você tem aqueles 10% do valor do produto de crédito? Então, já dá uma passada lá no site da Playground para ver as cartas avulsas de Soylua 9, e lá você vai conseguir ver, basicamente, tipo assim, o que você está precisando, se você assistiu os meus vídeos de review de Soylua 9, você vai ver a questão da bylist, quais são as cartas necessárias ali para você ter uma coleção legal, então fica de olho lá, que é uma coisa interessante, é uma coisa que vai compensar, beleza? Então, primeiro link na descrição, e toda compra que você fizer sempre no site da Playground, lembre-se que com o cupom TUSAN você tem 5% de desconto. Você gosta de ver os vídeos aqui do canal? Você viu que a gente está conseguindo manter uma... Já tem um bom tempo que a gente está mantendo uma disciplina de vídeos diários, você viu que a gente está levemente, aos poucos, sincronizando a programação do canal, toda segunda-feira tem drops de ECG, já parou para perceber que tem gameplay toda terça, quinta e sábado? É fixo, cara, toda terça, quinta e sábado, para você que gosta de gameplay, pode vir aqui no canal que vai ter a sua gameplay. Os vídeos estão sendo agendados ali em torno de 11 horas da manhã, quando tem um segundo conteúdo, ele acaba saindo às 19 horas, mas normalmente eu não dou um porrada desse jeito assim na câmera não, viu? Peço perdão aí. Na verdade, no unboxing acontece mais do que comum, né, velho? É bem comum isso daí. Pessoal, para você que gosta muito dos vídeos do canal, eu queria pedir para você dar uma força para nós lá no programa de Padrim. Vou colocar o link na descrição, a gente vai fazer um sorteio agora muito em breve. Tem várias coisas ali envolvendo, mas basicamente, se você clicar para ler, você vai entender que esse canal não consegue se sustentar sozinho. Por mais que tenha um patrocínio ou outro, ainda tem muitas contas a serem pagas, muitas coisas a se fazer. Então, se você puder ser um dos padrinhos do canal, ajudar a produção de conteúdo aqui para que eu continue fazendo essa produção de conteúdo para vocês, eu vou ser eternamente grato. E você vai ajudar esse canal a continuar de portas abertas aí, produzindo vídeo para vocês. O que é uma coisa ótima, né? Fala sério. Vamos lá. Aqui dentro da minha lata, eu tenho quatro boosters e um códigozinho aí de deck que vai para vocês. Esse código aqui é o código do... O quê? A lata do Silvio está com o código do Silvio. Agora, se vai dar o deck do Silvio, é outra história. Tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos acreditar nisso aí, né? Por enquanto, está aparecendo, pelo menos está escrito Silvio aqui, ó. Mas se colocar no online, vocês me contem aí, ó. Quem conseguir pegar esse código, por favor, coloque nos comentários, tá? Qual dos decks aí que veio para você. Vou deixar a lata aqui do Silvio meio que de lado já. Vamos fazer o unboxing dessas três latas ao mesmo tempo. Pelo menos eu nunca fiz assim. Vocês me falam se vocês gostaram desse formato. Porque aqui é aquela coisa, né? Estamos abrindo um produto de Pokémon TCG. Vamos abrir, então, ele de uma forma de boa, né? Temos aqui mais quatro boosters. E aqui nós temos o Glaceon com o código do Glaceon. Tá bom? Mais um código aí oferecido pela Playground, galera. Nosso patrocinador oficial aí. Muitíssimo obrigado aí, turma da Playground. Vou ir colocando aqui de lado. Vamos amontoar esses boosters aqui para a gente abrir todos eles depois. Ai, joguei uma lata em cima da outra lata. Vamos lá. Continuo jogando lata em cima de outra lata. Eu vou tentar colocar isso aqui na lateral com mais cuidado, beleza? Bom, as latinhas são bem grandes, tá, pessoal? Tipo, se você ainda não conhece uma lata de Pokémon TCG, eu convido você a assistir. Tem diversos vídeos, inclusive vídeo dessa própria lata aqui que eu já mostrei uma vez. Aqui eu vou partir mais para um Speed Unboxing mesmo para a gente mostrar as três latas de uma forma mais rápida. Aqui mais um códigozinho para vocês. Dessa vez do Silvio... do Lithium? Lithium GX. Lembrando que o Lithium, o Glaceon, são cartas promo, tá? Aqui embaixo você vai conseguir... Agora que focou, você vai ver que eles são promos, tá? Para você que coleciona cartas promo, é muito útil. Isso daqui você vai ter que é a única forma de você conseguir essa carta. E para você que não coleciona cartas promo, aqui nós temos um Silvio e um GX. E ele sim é arte alternada, viu? Então ele não faz parte aí da sua coleção de promo em si. Mas para você que é fã do Eevee, olha que lindezas, né, cara? Isso daqui já vale o rolê em si, né? Quer comprar exatamente essas latas? Vou passar o código aqui caso tenha ficado alguma dúvida aí entre vocês aí. Às vezes uma segunda chance aí vocês conseguem pegar. Show de bola. Vamos aqui agora para os nossos boosters. Vamos fazer uma sequência aqui randômica aqui, né? Vamos tirar aqui do jeito que veio, galera. Vamos que vamos. Vamos ver se a sorte não sorri dentro desse unboxing. Os códigos aqui também vão para vocês, viu? Então já fica de olho aí. Deixa eu já deixar o foco no lugar certo. Onyx, Lothed, Torchic, Dansperse, Grupig, Energia de Fada e Cod. Vamos que vamos desse jeito. Acaba que vai bem mais rápido, né, velho? Leopinder, que o motivo é só unboxing mesmo, viu, galera? É só um vídeo de unboxing na vida de vocês. Uma bomba, mas não, reversiolo. Só mais um videozinho de entretenimento do hobby que você gosta. E eu não deixo de tratar de levar a sério, né, cara? Então, espera aí que você goste do conteúdo que a gente produz aqui. Stuffle, Mudbray, Olivia, Kirlia e... Uhul! Mais um código. Bom, essa lata foi meio que desastrosa, né? O loot dela foi bem ruim. Temos aqui um Charmander, Ratatajalola, Oregon, Puméria. Top aí dos controles. Beware. Meio que must have aí na maioria dos controles. Vamos voltar pra Soylua 7. Sei que eu vou abrindo aqui. Às vezes vocês não veem nem qual é a pseudo chance, né, que tem de abrir. Cara, passou a tarde inteira. É extremamente calor aqui em Goiânia. Nesse momento chove, caiu um pé d'água. Esses barulhinhos que vocês estão escutando é de chuva, tá? De provavelmente gotinha batendo na janela. Sponky, Slugma, Sourcekit, Erva da Vida e Weylord. Nossa! Tá meio punk aqui. Vamos lá. Klabibi, Gible, Cloucher, Dead & E, Gogolt. Maruac de Alolo que acelera energia ali, Reverse. Na Soylua 9 vai sair ele psíquico, né? Interessante. Bom, Soylua 9, inclusive, cara, não compre, hein, Galer? De nenhuma loja sem ver os preços da Playground, hein, velho? Dá uma olhada aí no estoque da Playground. Olha um Guzman aqui do nada, hein? Eita, menino! Coisa boa, cara. Vamos que vamos. Código. Ó, 5% de desconto. Pra você que comprou produto selado, você ainda tem crédito ali na sua conta e tudo mais. Turtonator humilde. Cara, eu vou abrir 3 latas e não vou tirar nenhuma Ultra Rara nos Boosters, será? Até agora eu tiro um Guzman aqui, né, de mais relevante. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que acreditar. Bom, Soylua 7 me devolveu aqui sem nenhuma Ultra Rara. Vamos pra Soylua 6 agora. Roned, Execute, Noibet, Energia Unitária, Braxen, Shirk 3 Reverse. Ai, ai! O loot... O loot hoje foi aquele assim, cara, ainda bem que essa lata veio pra mim. E aí a sua lata vai ter chance de vir boosters muito melhores. Um monte lá naquila, Simisair, Tangela. Cara, esse último booster aqui salva, sei lá, você viu um Guzman Fuarte, né? Soylua 3, não foi um dos mais proveitosos aqui não, sem dúvida alguma. Fui bem azarado hoje, né, cara? Mas é normal, é o dia da loteria aí, né? Acontece. E fui bem azarado mesmo. Acabou, galera. Acabou. E não veio nada. Acontece, acontece. Vamos que vamos. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado, tenha se divertido aí com esse vídeo de unboxing aqui rapidão das três latinhas das Evolutions. Pra você que é fã das Evolutions, cara, é, na minha opinião, um must have. As artes alternativas, elas são bem bonitas. Pra você que coleciona as evoluções aí do Eevee na forma GX, todas elas aqui estão bem legais. Na minha opinião, o Gleison tá muito bonito, o Sylvan, o Lithium é o mais abandonado ali, infelizmente. Mas são cartas bem interessantes. Bom, vale lembrar mais uma vez, o site da Playground tá aqui na descrição desse vídeo. Pra você ir lá e dar uma olhada nas cartas avulsas da coleção Soylua 9. Não se esqueça, qualquer compra que você fizer no site da Playground, digitar o cupom do TioSan pra gente dar uma rastreada aí no qual a gente tem um certo potencial, no qual vocês estão aí, né, tipo, em páreo aí com o nosso patrocinador. Qualquer coisa que vocês precisarem, basta estar colocando nos comentários e a gente tá sempre olhando e sempre cuidando disso, beleza? Então, TioSan vai te dar 5% de desconto na compra das suas avulsas de Soylua 9 que já estão disponíveis no site da Playground. Então, corre lá e dá uma olhada nisso, beleza? Combinado? Então é isso. Gente, até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brownfish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma